O filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho venceu o prêmio da Federação Crítica Internacional na sessão Panorama do Festival de Berlim. Sra, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Dirigido por Daniel Ribeiro, o longa narra a luta de Leonardo, um adolescente cego que tenta ser independente e que se apaixona por Gabriel, ao mesmo tempo em que desperta sentimento em outra amiga, Giovanna. O filme estreia no Brasil em março. Você tá falando assim comigo, cara? Você tá tão nervoso? Por que sim? Porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti